Eu estou vivendo num mundo rodeado de zumbis, porém está de dia, durante o dia nenhum zumbi aparece, então eu acho que é a hora perfeita pra sair pra lutear. E nesse mundo também não tem só zumbis, porque tem vários humanos que querem fazer maldade, então eu tenho que tomar o dobro de cuidado. Aqui ó, eu vou jogar por cima aqui ó, nossa, tô jogando também, cuidado, não deixa dançar, dá muito dano, demorou, ai, tomei, eu vou tacar outra granada, calma, nossa, não tô enxergando nada, nossa, acertei uma granadona, não botei, nossa, mano. Antes de tudo eu quero falar que eu coloquei a mira aqui na minha arma, e essa arma é muito forte, e eu também fiz uma 12 pra conseguir combater os zumbis. E eu quero aproveitar o fato que tá de dia, e eu vou sair pra lutear, porque aqui nesse mundo tem várias casas assim ó, quebrada e vazia, então talvez eu consiga achar uma casa abandonada pra começar a lutear. E depois de muito tempo caminhando, no caso correndo, eu finalmente achei algumas coisas bem interessantes. Rapaziada, eu finalmente encontrei o lugarzinho até que legal pra lutear, mas o problema é que já tá começando a nascer zumbi, então eu tenho que tomar cuidado com tudo que acontecer pela frente. Vou até ficar andando aqui com a minha 12, olha aqui, meu Deus. Eu quebrei minha perna, e agora? Eu tô andando com a perna quebrada, ai, tá, carreguei minha arma, eu tô com a perna quebrada, acho que vou ter que usar uma bandagem. Tá, cara, eu não sei como eu vou curar minha perna, mas eu não posso fazer muito barulho, senão os zumbis vêm. É verdade, os zumbis vêm com barulho. Tá, eu tenho que tomar cuidado então, olha, ele é enderpeel. Sai daqui! Nossa, também é só um tiro. Ai, nossa, tô andando com a perna quebrada, galera. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Nossa, quantos zumbis! Sai! Sai daqui! Tá, eu tenho que derrotar esses zumbis. Eu tô sendo atacado, sai daqui! Nossa, sai daqui! Meu Deus, quantos zumbis, galera! Sai! Olha isso! Tá, essa arma é muito forte, galera. Toma, e meu Deus! Ai, eu caí! Ai, voltei! Que isso? Tá, eu vou ter que derrotar ele na machadada. Nossa, mas é muito ruim ficar com a perna quebrada. Tá, deixa eu tentar entrar pra uma casa aqui. Tá, tem que arrumar uma forma de me curar, galera. Eu tô bem debilitado, porque eu tô com a perna quebrada. Mas eu vou aproveitar pra lutear. Achei uma arma. Que isso? Já? Será que isso daqui vai me curar? Não, não cura. Eu vou continuar luteando. E talvez eu vou ter que achar um lugar pra passar a noite, porque tá muito... Tá muito difícil sobreviver com a perna quebrada. Eu tô vendo uma casa aqui na frente. Eu vou tentar entrar nela. Espero que tenha alguma coisa pra eu consertar minha perna, meu Deus. Que isso? Tem uma roupa de soldado! Eu vou pegar essa roupa aqui. Nossa, tem uma roupa de soldado! Talvez essa roupa me dê mais armadura do que a que eu tô usando. Olha isso daqui. Meu Deus, eu acho que eu vou desmaiar, galera. Meu personagem acho que vai desmaiar, mano. Mas antes eu vou lutear tudo. Eu acho que realmente o meu personagem vai desmaiar. Que que é isso? Meu Deus, rapaziada. O que que tá acontecendo? Nossa. Nossa, eu acho que eu dormi. Tá até de dia e não tem mais zumbis. E a minha perna até então tá de boa. Tá, eu vou continuar então luteando. Meu Deus do céu. Aqui tem algumas coisas bem esquisitas. Tá, só tem que tomar cuidado pra ver se eu não encontro mais nenhum zumbi por aqui. Um zumbi. Ó, aqui tem mais uma casa. E essa daqui era uma casa protegida. Ou seja, quer dizer que morava a gente aqui. Isso tava protegendo de zumbi. Tá, eu vou tentar achar aqui a entrada. Aqui. E vamos ver se eu encontro alguma coisa. Tem uma bancada quebrada. E tem colete. E também tem granadas. E também tem carne de zumbi. Com certeza alguém morava aqui. Eu acho que eu vou colocar esse colete aqui, rapaziada. Vamos ver. Colete. Pronto, agora tem um colete. Agora eu tô muito protegido. Eu tenho um colete. Já vou aproveitar e vou pegar essa água aqui. Porque eu tô precisando de água. E eu vou aproveitar que tá de dia. E eu acho que eu vou voltar pra minha casa. Porque voltar pra casa de noite vai ser um perrengue. E eu finalmente estou chegando aqui na nossa base. E eu acho que tá tendo alguma coisinha ali. Deixa eu ver. Oxi. Alexei e Tessive? Vocês devem estar se perguntando por que tem esses rostinhos na minha tela. É porque eu, Alexei e o Tessive formamos uma aliança. Um grupo. Ou seja, a gente consegue ver se um ou o outro está vivo. Isso é bem útil. O que vocês estão fazendo aí? Ô, Coise. Oi, 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 oi. Você vai lutear? Lutear? É, ué. Aonde? A gente tá andando e o que vai encontrar a gente vai pegando. Então, na verdade, a gente quer ir no lugar que eu encontrei. Que é perto da base dos caras. A antiga base deles, provavelmente, né? Lá é o mar. É tipo uma terra morta que tá cheio de lugar, mano. Cheio de lugar pra lutear. Aí é da hora. Ah, os três. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Dalio, vamos, Dalio. Ó, tem uma construção ali na frente também. Dá pra gente tentar pegar o que tem lá dentro. Dá, vamos lá, vamos lá. Alguém tem barco aí? Ah, vamos. Barco? Não, mas eu tenho muita madeira. Dá pra fazer? Ô, tem pessoas ali. Deixa eu ver. Pode ser. Pessoa onde? Tem pessoas ali. Eles estão atirando, eles estão atirando, eles estão atirando, eles estão atirando. Que isso? É, 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 é os caras, é os caras, é os caras, é os caras. É, é os caras. Calma aí. Eles estão com uma base ali. Ô, cara. Ô, eles fizeram... Ô, tem um monte de loot aqui. Calma. Eles fizeram uma base do lado da nossa. Nossa, eles são filantrinhas. Rapaz, eu tô só de SMG aqui, ó. SMG não, eu tô de álbum, filho. Calma aí, eu tô de longe também. Se der a cara, vai tomar. Eu tô com uma boa aqui, hein, também. Se der a cara, vai tomar. Tô. Calma. Ô, é hora perfeita, vamos eliminar todos os três, velho. Vamos, 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 acho que tá na hora. Vamos localizar agora. Cara, o problema é que eu tô errando tudo, velho. Cara, eu tô na câmera na cabecinha do... Do Goten. Calma. É, então. Calma aí, eu vou chegar um pouco mais perto. Nossa. Tomei dano, tomei dano, tomei uns danos. Caraca. Cuidado, cuidado. Cara, ô, deita aqui, deita aqui, é bom. Eu tô sem acertar, mano. Alguém não quer ir por trás aí, não vem. Cara, eu vou, eu vou. Você quer que eu tento? Vai, vai, vai. Demorou, demorou. Vou indo por trás. Tá, eu vou tentar ir por trás, eu vou tentar ir por trás. Meu Deus, mano, os caras tão ali. Vou fazer aqui a craft table rapidão e eu tenho que fazer muito rápido um barco, cara. Calma aí que se eu não me engano o barco precisa... Ai, disso. E agora eu faço isso daqui, certo? Pronto, barco feito. Tá, eu vou tentar ir de barco por trás. Ai, só que eu acho que vai ser muito difícil, eles vão tudo me ver. Tá, espero que eles não me vejam. Nossa, eles tão me vendo. Eles tão me vendo demais. Tá, mas eles tão errando tudo, eles tão errando tudo. Eu tenho que tomar cuidado, eles tão errando tudo. Eles são literalmente no meio da água, cara. Tá, eu só tenho que tomar cuidado. Eu não posso parar, eu não posso parar. Eu vou mudar aqui de armadura rapidinho, beleza? Que eu vou com a de ferro, eu acho que assim eu vou chamar menos atenção. E eu vou tentar chegar de alguma forma aqui perto, pelo menos da ilha. Ai, beleza. Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não tomar bala. Ai, beleza, carreguei a arma. Acertei, acertei um. Tão atirando dali. Eu vou tentar acertar o outro. Nossa, tá acabando minhas balas, galera. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que achar uma forma de conseguir chegar ali, galera. Uma forma. Tem alguém saindo de barco? Calma. Agora. Eu acho que eu devo estar acertando. Tá na minha mira. Acertei. Tá, mas tá vindo, ó. Tô conseguindo ver. Calma aí. Toma. Eles tão saindo. Eles tão saindo, eles tão saindo, eles tão saindo. Tá, eu tenho que tentar ir. Já que eles tão saindo, eu tenho que tentar ir. Eles tão saindo, eu tenho que tentar ir. É arriscado, mas vamos. É arriscado, mas vamos. Beleza. Vamos lá, vamos lá. É arriscado, mas eu vou tentar ir. Tenho que ir muito ligeiro. Eu vou tentar ver o que tá acontecendo ali, ó. Eu acho que eu vou chegar na base deles. Tô na base, tô na base. Tá, tô na base. Eu vou tentar dar uma infiltrada aqui. Nossa, o Droid. Quem tem o Goten. Talvez não vai ser tão inteligente. Tá, sai, 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 sai. Nossa, calma. Eu vou ter que tacar a bomba, eu vou tacar a bomba. Joga a bomba. Vai. Joguei bomba. Toma. Tô jogando bomba lá, tô jogando bomba lá. Eu vou ter que sair por baixo. Senão vai dar ruim pra mim, galera. Senão vai dar ruim pra mim. Eu vou ter que sair por baixo. Senão vai dar ruim pra mim. Nossa. Nossa, mas eu consegui invadir, eu consegui invadir. Eu vou ter que sair como? Ligeiro. Eu tenho que sair ligeiro. Tá, bom que eles estão errando todos os tiros. Ó a bomba vindo. Ah, nossa, quase tomei. Tá, eu tenho que fazer zigue-zague, tenho que fazer zigue-zague, tenho que fazer zigue-zague. Quanto a bala passando, meu Deus, olha aí. Rapaziada, eu consegui entrar naquela base. Nada, literalmente nada. Nada, nada. Não, só tem um negócio pra ficar atirando. Cara, eu acho que eu tenho uma ideia, tá ligado? Do que eles estão fazendo. Então, sabe o que eu acho que é? Então, eu acho que eles estão com a base ali só pra ficar observando a gente, porque a base tá muito perto da nossa. Cara, vocês acham que compensa ficar nesse tiroteio aqui agora? Eu acho que não compensa, porque eles estão... É, velho. Eles estão na vantagem, né? É verdade, eles estão com uma proteção grande. Não vai compensar, não. Vamos vazar. A gente vai gastar bala à toa, mano. Eu acho que é legal a gente esperar eles saírem de lá, mano. À noite, você fala? É. À noite, ou de dia, ficar de olho, de alguma forma, alguém ficar de vigia... Mano, eu posso fazer meio que uma torre aqui pra ficar observando, tá ligado? Porque de noite nasce zumbi, né? Mas torre não tem visão de você também, tem que tomar cuidado com isso. Tem que pegar um lugar estratégico, na real. Então... Caralho, e uma base subterrânea? Ah, é. Liga, tá? Bacana. Porque, tipo assim, daria pra gente ver o nick. É... Você tem sniper? Mano, eu tenho. Eu posso fazer também. Dá pra fazer isso? Pode ser, pode ser, pode ser. Se tu quiser, eu e o Tecime, a gente pode puxar uma base secreta. O que você acha? Aí ele fica de olho, assim, falando com a gente, passando coordenada. Eu acho uma boa. A gente precisa da mão loteada a mais ainda, tá ligado? Então, seria legal que o Chris talvez fique de vigia. A gente faz a base e vai atrás dos loots. Porque, bom, amanhã é o sétimo dia já, né? Cara, e eu não consegui tanta coisa, né? O Tecime, a gente pegou, tipo, uma bandagem e alguma seringa, mas só. Cara, eu tenho algumas bandagens também aqui comigo, tá ligado? É verdade, eu peguei e peguei um granado também. Ó, mas granado é boa. Eu não tenho muita bandagem não. Alguém pode fazer a boa pra mim? Eu posso, olha aqui, ó. Eu tô com três só, mano. A gente precisa ir mais atrás, velho. É, então, dá pra ir atrás. Qualquer coisa, eu fico ali de vigia e eu também faço mais sniper, porque eu tenho os negócios pra fazer. E, tipo, eu fico num lugar alto, tipo, observando todo mundo e todos, tá ligado? Tá. Ou então... Então eu vou dar um jeito de fazer as ferramentas pra conseguir começar a fazer a base secreta, tá? Demorou, demorou. Então eu vou dar uma luteada em algumas coisas por aí. Tá. Ah, não, tô fechando. Cada um vai ter uma função. Pode crer, eu vou fazer só uma sniper melhor e já vou ficar lá, tipo, numa torrezinha, observando todo mundo. Beleza. Dale, 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 dale. Falou, falou, rapaziada. Nossa, galera, que trocação doida, mano. Eu achei que dessa vez eu ia de boa noite, cara. Que isso? Bom, deixa eu só esperar todo mundo ir pra longe, né? Porque eu não posso revelar pra eles minha base. E eu acho que eles não vão ver. É, o Tessive já tá indo pra longe e o Alexei também. Beleza, vamos pra minha base. Até porque eu sei que eles tão me usando, né, galera? Eles tão me usando como uísca pra ficar olhando. E aqui tem bastante balas já, mas a minha meta é fazer logo uma alp, galera. Eu quero fazer uma sniper muito boa. Tipo, essa daqui pode ser uma sniper da hora. Ou até talvez essa daqui. Mano, eu acho que eu vou fazer essa espada aqui, galera. Falta só um diamante. Falta 150 ferros. Eu não faço de se conseguir. Eu acho que eu vou fazer essa sniper e vou ficar observando os caras. Até porque amanhã é o último dia.